Música 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 Não venha ao que eulanro людям Tem que ir por amar 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 Não venham ao que eu sworn Tem que ir por amar E aí É que pôr a mal, é que vou lá mar É que pôr a mal, é que vou lá mar A Câmara do Rio de Janeiro Eu não consigo me entender Porque você acha assim comigo Não eu não consigo me esquecer A minha vida já é meu caminho Porque me chamou a turimê Porque você acha assim?